Para Além da Consciência Outsider, parte 4 Se você está ouvindo este áudio, provavelmente já se encontra inserido em algum grau de consciência outsider, visto que, enquanto normótico, não existe identificação com este tipo de conteúdo. Pode haver somente um interesse para poder conhecê-lo e, de algum modo, combatê-lo. Portanto, a pergunta que fazemos aos que escutam e se identificam com este conteúdo é É possível ou não ir além da limitação atual do estado de percepção outsider? Se é possível, onde está a nossa trave de tropeço? O que faz com que nos sintamos de mãos e pés atados, como seres desnorteados? O que nos mantém ainda influenciados por várias manifestações de medo, apego e dependências? Alguns afirmam a necessidade de não ter medo do medo. De fato, essa é uma bela frase. Mas onde está a inteligência nisso, se o medo ainda permanece? Veja isto. Tudo bem, pode vir o medo. Mas já não tenho mais medo de que o medo continue ocupando espaço em minha mente e desperdiçando energia para que eu não paralise diante dele. Onde tem inteligência nisso? Essa frase nos parece mais um dos implantes sistêmicos, mais uma peça do jogo social. Se você sabe que fantasmas não existem, você não tem medo de fantasmas. Assim, o que é que sustenta nossos medos? Por que não podemos ficar totalmente livres do medo? Será que isso é uma utopia? Será que não é possível? Por que não podemos ficar livres da preocupação excessiva com o nosso bem-estar? Se limitar a responder essas perguntas com alguma forma de achismo é se conformar com a manutenção da mediocridade. Pois o achismo nunca acha nada de real. Para um sério buscador, todo o achismo fica pelo chão. O que nossa busca revelou até aqui é que a mente implantada socialmente compartilhada está fundamentada no medo. Ela é criada, alimentada e mantida por vários tipos de medo. E do medo nascem as crenças, os achismos, os fundamentalismos modeladores mesmerizantes, o culto às autoridades, os controladores de medo, a psicologia do pânico, as indústrias de medo e de controladores químicos do medo. Todos eles têm medo de que o indivíduo não se ajuste ao padrão estabelecido pelo medo. E o imaturo outsider tem medo de que eles não aceitem seu padrão de rebeldia outsider. É medo versus medo. Observe a sociedade. A esquerda com medo da direita e a direita com medo da esquerda. E o centro com medo da esquerda e da direita e dos próprios membros do centro. Quanto mais poder, mais medo. Quanto mais medo, mais busca de poder. Mais busca por segurança. Tanto os normóticos como os outsiders compartilham da mesma mente implantada, colonizada pelo medo, a qual cria necessidade de ajustamento e de validação. Se a base de medo permanece, não existe liberdade no viver. Não existe criatividade genuína. E sem criatividade genuína, o indivíduo se torna refém das migalhas sociais. Se o indivíduo não tem nada de realmente significativo para apresentar, algo genuinamente criativo, ele permanece como mais uma pilha descartável no sistema. Um mendigante, bem ou mal vestido. Repetir um modelo acadêmico não significa necessariamente apresentar algo realmente significativo. Pode significar manter o que já existe no modelo operante. Não há nada inovador nisso. Permanece mais o mesmo. Uma vida de repetição do que já está manifesto. Portanto, há possibilidade de manifestarmos algo além disso? Algo que afete significativamente o modelo operante? Esta é mais uma das perguntas que deixamos para o ouvinte. A gente se está fazendo o que já está fazendo o que já está fazendo. Uma das perguntas que deixamos agora. A gente se vê lá. Obrigado.